E aí E aí Nós estamos fazendo isso aqui Oi gente Back to the beats De volta É do ultimo mundo E cortamos o suspense maravilhoso do ultimo mundo Olha que maravilha Tipo não tem onde eu reagir a isso Nossa senhora Uau Meu Deus Continui assim Ah não eu não vou pegar essa porcaria de moeda Ok Foi bom eu pausa Nossa Eu esqueci completamente disso Isso foi muito bom Eu nunca tentei esquivar Desses semi-brawls antigos Mas Nossa senhora Ok o ultimo castelo Eu lembro exatamente o que eu fazia nele Ah é É sim É sempre entrar no cano Pós a piscininha de lava Olha que Ok 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 Que tensão Esse episódio vai ser muito curto Eu espero que seja Eu não quero voltar aqui outra vez Eu não quero voltar aqui outra vez Eu quero fazer de uma vez só Eles colocaram inimigos que normalmente não estão aqui É É eu notei Ah Não Espera não Não era nesse Isso É sim Mas eu estou procurando um comum invisível É que você disse que era os da frente da piscina de lava Eu achei que era aquele mesmo Ok Ai Jesus O que? Eles estão saindo da lava Muito bonito Olha só que legal Olha essa paleta de cores que linda Ok 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 Eu tenho que me concentrar Você se concentra fazendo ok Eu falo ok várias vezes pra me focar Ok Olha só Mais uma vez Oh meu Deus Oh meu Deus Como que eu vou fazer isso pequeno agora gente? Você tem 3 chances Você consegue Se eu tivesse tipo um cogumelo escondido em algum lugar aqui Seria Excelente Eu não preciso nem de fireball Só Me dá um cogumelo Por favor Só pra ter a chance de Receber um hit do Bowser É Oh Fuck Bowser Morrendo meu brother Eu não ia ficar morrendo Só Eu fiz aquela Loucura no Aquilo foi muito bom Ok Entra Mario Entra Mario Entra pelo cano Se você não conserta os canos Entra nesse Pra consertar Ok 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 Ele não conserta mais canos né? Não Nossa vida é uma força Oficialmente ele tem outros Largou o emprego Não Se eu fosse ele Logava também Porque ele Tem muita Outra Outra variedade No currículo deles Pra Ai Ok Ok Já vou falar Começar a falar ok Milhões de coisas de novo Eu vou pensar um milhão Também Acho que fazer isso Que projetos Que projetos escrotíssimos Não Eu tenho que Eles Porque alguém levaria tantos martelos consigo mesmo Você não precisa de um e vários pregos Por isso que ele ta segurando deles todos Eu não preciso disso Só se for Segure-se pra mim Ai o Mario não consegue pegar e dar na cabeça dele Por isso que ele morre Pois é Qualquer um morreria com um martelo na cabeça É Eu acho que Ah Uma Uma história engraçada Ah Uma vez Não é engraçada Tipo Ah Falando de martelo na cabeça Eu tenho medo de uma história engraçada É Não É tipo Qualquer conclusão Foi nada engraçado Ah 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 Meu pai tinha subido no telhado Pra Arrumar uma antena Alguma coisa assim E Ele levou um martelo Mas não pra bater lá Não tinha um tipo Não sei não Sim Aí Ele queria descer da escada E ele queria Trazer as ferramentas também Mas ele não tinha como Fomos ocupados pra descer a escada Certo Aí Ele jogou o martelo Lá de cima E quase acertou Meu mãe É sério Ah A minha mãe Tipo Deu um passo pra trás E Aí o martelo caiu no chão Assim Quebrou o martelo Mas aonde bateu nas cabeças Não Tipo No chão Oh Mas Você conseguiu Você vai conseguir That's it Eu consegui Eu consegui Eu terminei Olha Muito bom E eu terminei Pequenininho Olá Pete Era quase do meu tovanho mesmo Uau Pete Nós te apresentamos com a nova quest Obrigada Mas eu vou passar por essa Aperte B para selecionar um mundo Ah Agora a gente pode escolher um mundo Não É No caso Seria o mundo 9 Que é aquele Dificinho Que eles substituem Com os tempos Beals Aquele que nós entramos sem querer No primeiro episódio Isso Isso mesmo Ah E aí está gente Super Mario Brothers No NES E foi a nossa primeira Primeira parada Com Back to the Bits Super Mario A série Super Mario Em seguida vamos para Super Mario Brothers The Lost Levels Que é considerado O verdadeiro 2 É E um jogo que foi Que era tão difícil Que eles não nasceram na América Porque Nós acidentais Somos Não somos asiáticos É Basicamente isso É É isso aí gente Até a próxima Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí